Eu vou passar a palavra ao professor Peter Polpeobar, da PUC de São Paulo, para fazer essa fala de abertura, essa conferência de abertura, cujo título é Tempos de Deleuze. Então é isso. Vamos lá, Peter, a palavra é sua, faça com ela o que você quiser. Tá bom? Um abraço. Muito obrigado pela sua apresentação, Rodrigo. Queria agradecer muitíssimo o convite, parabenizar o Alex, a sua iniciativa hercúlea, de ter conseguido, nesse tempo, organizar um encontro remoto, onde mais de 150 pessoas vão falar, gigante. Então, acho que, de fato, é um ato de resistência nesse momento. E eu me junto a esse movimento com muita alegria. Então, eu vou falar de um tema, vou começar com um tema que retorna várias vezes ao longo dos últimos livros do Deleuze. Nós perdemos o mundo, diz ele. Nós perdemos o mundo, nos desapossaram dele. Cortaram nossas conexões vivas com as forças do mundo. Já não acreditamos no mundo. Não significa que não acreditamos na existência do mundo, claro. Mas não acreditamos mais na nossa capacidade de nos conectar com as forças do mundo. Qualquer leitor de Deleuze conhece essas passagens. Não é, no entanto, um lamento sobre a solidão, o isolamento, a perda de sentido, ou sobre o esvaziamento. Eu diria antes que é uma espécie de constatação vital. Um diagnóstico psicopolítico sobre o contemporâneo. As razões dessa desconexão em relação ao mundo são múltiplas. Se a gente fosse percorrer essas razões, tal como as descreve Deleuze, nós teríamos que atravessar praticamente todos os seus livros. Porque cada um deles aportaria um elemento distinto em relação a essa desconexão. Se a gente fizesse uma enumeração um pouco rapsódica, porém estritamente filosófica, sobre tais razões, a gente poderia dizer, vou elencar aqui um monte de coisa, a plurivocidade do ser, os assaltos da transcendência, o culto das paixões tristes, as desventuras da dialética, os avatares do niilismo, o império do uno ou da significância, o familiarismo edipiano-cêntrico, os aparelhos de captura do Estado, a desterritorialização capitalística, a subjetividade centrada no eu, o predomínio do padrão majoritário, homem, branco, macho, europeu, com todo o antropocentrismo que o acompanha e por aí afora. Como se vê, a lista é gigante para minimamente esclarecer as razões dessa desconexão em relação ao mundo. Para utilizar uma fórmula mais sucinta, eu resumiria tudo isso que eu falei no seguinte, estrangulamento da diferença. Desde o artigo sobre o bersonismo, nós sabemos que a diferença só tem sentido entendida como diferenciação, como diferenciação vital, ou seja, como tempo da vida. sempre que a potência do tempo embutido na vida se vê esmagada, sempre que a diferença se vê estrangulada, as conexões vitais são cortadas. E aqui eu queria introduzir uma nota completamente imprevista nesse contexto. E sempre que as conexões vitais são cortadas, é o apocalipse que se insinua. Eu hesitei muito em dar a essa intervenção o nome que eu desejava no início, que era Apocalipse Now. Foi por pouco. Achei que era um pouco assim, quase poderia soar uma espécie de Dark Deleuze, que não é a minha praia. Então, eu optei por um título mais neutro, Tempos de Deleuze. Mas eu não quero deixar de fazer a relação entre o que eu acabei de dizer com essa nota que se insinua a respeito do apocalipse. Eu me explico. É em Crítica e Clínica que Deleuze tematiza o apocalipse. E é a partir do D. H. Lawrence. E diz o Deleuze mais ou menos o seguinte. A atualidade do apocalipse não está em correspondências históricas entre personagens tais como Nero, Hitler, o anticristo, porque não acrescentar Trump, Bolsonaro, etc. A atualidade do apocalipse tampouco está, diz Deleuze, no sentimento supra-histórico do fim do mundo e dos milenaristas, com seu pânico atômico, econômico, ecológico e de ficção científica. Se estamos imersos no apocalipse, é antes pelo fato de que ele, apocalipse, inspira em cada um de nós maneiras de viver, de sobreviver e de julgar. A gente pode perguntar que maneiras de viver, de sobreviver e de julgar suscitem em nós um livro como o apocalipse, ou uma doutrina, ou uma religião, ou um sistema econômico, ou um sistema político, ou um sistema militar, ou sanitário. a que ponto tudo isso faz de nós zumbis, isto é, mortos-vivos? A questão, e eu estou desdobrando um pouco a frase do Deleuze, a questão não poderia ser mais clara. trata-se da diferença entre mortos e vivos. Em outros termos, e a gente pode fazer essa pergunta para a nossa atualidade. O que é que separa os viventes dos sobreviventes? haveria pergunta mais lancinante do que essa hoje? Estamos vivos ou mortos? Isto é vida ou é sobrevida? Na sobrevida, o futuro evaporou. Resta apenas um presente. Na sobrevida, é um presente arrastado e é um tempo de espera infinita. Diz Deleuze, estou ainda no texto do Clínica e Clínica, a espera torna-se o objeto de uma programação maníaca sem precedente. É preciso manter ocupados os que esperam. É preciso que a espera esteja organizada do princípio ao fim. As almas martirizadas devem esperar que os mártires sejam em número suficiente antes que o espetáculo comece. E o que é esse espetáculo? Nada mais é do que a destruição do mundo. Eu leio o apocalipse precisa de uma destruição do mundo para assentar seu poder último e sua cidade celestial. Fim da citação. Olha, o paganismo também anunciava um fim de mundo. Mas ele, quando anunciava um fim de mundo, era mais para investir no recomeço do ciclo. Já no cristianismo, como Deleuze o esclarece, sobrou só um fim ao termo de uma longa linha monótona, diz ele. E, necrófilos, nós só nos interessamos por esse fim, desde que ele seja definitivo. É uma descrição pesada. ou seja, é o tempo do fim ou o tempo da espera do fim ou da espera infinita do fim. Nos anos 60, um autor chamado Günther Anders, que foi o primeiro marido da Hannah Arendt, um judeu sobrevivente do Holocausto, que ficou muito abismado com Hiroshima e Nagasaki e passou a vida meditando sobre essa catástrofe. E ele escreveu um livro traduzido em francês como O Tempo do Fim, que a N-1 vai publicar. E ali, ele nomeia esse tempo do fim como o tempo da iminência da catástrofe, dado o que ele conhecia na época o poderio atômico de destruição da própria humanidade. Mas eu deixo o Günther Anders de lado, logo eu vou retomá-lo, e volto a Deleuze. Numa nota de rodapé, ainda em Crítica e Clínica, nesse texto sobre o Apocalipse, ele se refere às três características principais de um quadro apocalíptico, tal como o Paul Virilio o descreveu. Primeiro, um estado mundial absoluto. Segundo, a destruição do mundo habitável em proveito de um meio ambiente estéreo e mortífero. E terceiro, a caça ao inimigo qualquer. Quem poderia negar que é exatamente nesse ponto que nos encontramos hoje? Nesse tempo do fim de um estado mundial absoluto, de destruição do mundo habitável e de caça ao inimigo qualquer. Ou seja, nós também parece que estamos à espera do apocalipse. Só que, para Deleuze, o apocalipse está menos nas catástrofes anunciadas para um futuro do que no presente. Nesse presente, composto, diz ele, de um poder último, judiciário e moral, cujo objetivo é a destruição do mundo. No fundo, o que o apocalipse pretende ou realiza ontem ou hoje, é, diz Deleuze, e aí inspirado em Lawrence, desconectar-nos do mundo e de nós mesmos. Apocalipse é desconexão do mundo e organização da espera, destruição do mundo, fim das conexões. O que é exatamente essa espera? A espera Kafka, diante da lei, o castelo, o processo. nos três casos e em vários outros, se está condenado a uma espera incompreensível e que ela já é por si só uma punição. Se está condenado a uma espécie de postergação infinita ou indefinida que é um suplício e é uma dívida sempre impagável. É o sistema do juízo. como diz Deleuze, o juízo recebe sua condição de uma relação suposta entre a existência e o infinito na ordem do tempo. O que isso significa? Simplesmente que nós temos uma dívida infinita, seja para com Deus, para com o Estado, para com o Pai, para com o capitalismo, veja-se o livro do Maurício Lazzarato, O governo do homem endividado é isso. Ou dívida infinita para consigo mesmo. Tudo isso já está em Nietzsche, quando fica claro como Schuld, que é o termo em alemão, significa ao mesmo tempo dívida e culpa. Então, a espera é uma espécie de tortura concreta que coloca em suspenso sua existência e a bloqueia. Olha, um livro publicado alguns anos atrás, de um autor que não é exatamente da nossa praia, Paulo colorantes. Ele dedica, nesse seu livro chamado O Novo Tempo do Mundo, um capítulo inteiro à questão da espera. E ele analisa, baseado em alguns sociólogos contemporâneos, certos mecanismos destinados a fazer esperar. Das filas do aeroporto até as penitenciárias americanas mais sofisticadas, passando pelos checkpoints israelenses em territórios ocupados, passando pelos acampamentos de refugiados para imigrantes em solo europeu, ou passando pelos labirintos impostos aos demandantes de asilo, labirintos burocráticos, ou mesmo os campos de concentração, nazistas ou não, trata-se, de dizer-lhe sempre, da produção de espera, da produção de um tempo morto, de uma espécie de experiência negativa do corpo, de uma imobilidade forçada. É a grande espera por coisa alguma. Ou seja, é a espera que já ela é punição da qual eventualmente estarão livres aqueles que correm na via paralela das elites do andar de cima, o fast track, os pedágios, por exemplo, ao acesso imediato a todo tipo de bens, serviços, privilégios. Inclusive, ninguém se iluda porque vão furar a fila da vacinação. Uma elite, inclusive os magistrados já querem se incluir, serão os primeiros a serem vacinados. então, no contexto de espera, onde se mistura submissão, tortura, disciplinamento, punição, o futuro desaparece. Não em favor da experiência do presente, visto que o presente ele mesmo já foi esvaziado de qualquer conteúdo ou de qualquer experiência possível, o exemplo maior, ninguém melhor do que Beckett deu a ver a natureza da espera em Esperando Godot. Mas eu queria introduzir agora uma distinção muito instrutiva para pensar isso que eu estou introduzindo. O historiador Reinhard Kozelek tentou pensar a gramática temporal como uma conjugação entre, por um lado, o espaço da experiência, isto é, o presente, com todo o passado acumulado nele, e, por outro lado, o horizonte de expectativa, isto é, o futuro. Então, as diversas modalidades de tempo dependeriam dessa articulação entre o espaço da experiência e a expectativa, o horizonte de expectativas. Claro que o horizonte de expectativa pode ser ascendente ou declinante, pode ser de promessa ou de terror. Por exemplo, Lutero aspirava a um fim de mundo que ele desejava antecipar. Por outro lado, Robespierre aspirava ao começo de um outro mundo, que ele também queria antecipar. São duas figuras da espera ou do horizonte de expectativas em sentidos contrapostos. Quer dizer, é como se em situações várias o sujeito histórico se precipita como que ativamente em direção a um futuro que ele ao qual ele aspira, seja apressando o fim do mundo ou seja acelerando o advento da revolução. No nosso caso, não é nada disso. Ou seja, a gente poderia dizer que no nosso presente o futuro desabou sobre nós como crise ou como catástrofe. e a política nesse sentido já não é projeção de melhoria, mas é gestão dos destroços do presente resultantes desse desabamento do futuro sobre nós. é como se a categoria do futuro nessa configuração fosse substituída por uma outra, uma espécie de presente embotado. O que o Paulo Arantes resume mais ou menos assim, o progresso envelheceu, quer dizer, aquilo que prometia alguma coisa caducou. então, na gestão do presente como crise ou como iminência da catástrofe, o que surge é, segundo a definição do Paulo Arantes, esse é o sentido do livro dele, eu cito, é o tempo intemporal da urgência perpétua. Eu repito, o tempo intemporal da urgência perpétua. ou seja, se ainda há alguma expectativa, ela é negativa, ela é a expectativa que o Virilhô, quando escreveu um livro lá sobre os vários acidentes que a tecnologia produz, chamou de o grande acidente, que seria o acidente final, uma catástrofe final. então, não é preciso de muita imaginação hoje para prever o grande acidente. Ele pode ser atômico, mas ele pode ser climático, mais provavelmente, ou pode ser outro qualquer. Benjaminianamente, o Paulo Arantes tenta reverter essa equação, lembrando, ao dizer tempo intemporal da urgência perpétua, que a urgência maior desse tempo de urgência perpétua consistiria em apagar o incêndio generalizado, ou seja, a revolução como uma espécie de porta de emergência para sair desse, dessa catástrofe. Dou um salto, porque no mesmo ano da publicação do livro do Paulo Arantes aparece A Mundo Por Vir, da Débora Danowski e do Eduardo Viveiros de Castro. É no mesmo ano que é publicado e que é, para facilitar, eu vou chamar de DV, Danowski e Viveiros. Tal como o Paulo Arantes, também eles relembram a frase de Günther Anders ao refletir sobre essa metamorfose metafísica da humanidade depois de Hiroshima e Nagasaki. A frase do Günther Anders é a ausência de futuro já começou. só que, para eles, isso começa muito antes da bomba atômica e da capacidade tecnológica de destruir a humanidade. Isso começa, o fim do futuro começa já com o antropoceno, essa época geológica designada a partir da intervenção da atividade humana no planeta, em que a nossa espécie teria se tornado uma espécie de força geológica. Ainda há discussões sobre onde situa isso no século XVII, XVIII ou antes, mas, de todo modo, eis uma configuração que produziu um presente sem por vir. eu leio, aí é dever, o antropoceno é o apocalipse em ambos os sentidos, etimológico e escatológico. Só que, nem sempre a imagem que se tem, e eu queria insistir nisso, que se tem do apocalipse corresponde àquele espetáculo bíblico ou cinematográfico do qual nos falava Deleuze. Como o mostra, por exemplo, O Cavalo de Turim, o filme do Belatar, o fim pode ser lento. O Belatar, assim, fala do seu filme. O apocalipse é um acontecimento enorme, mas a realidade não é assim. Em meu filme, o fim do mundo é muito silencioso, muito fraco. Assim, o fim do mundo chega como eu o vejo chegar na vida real, lenta e silenciosamente. A morte é sempre a cena mais terrível e quando você vê alguém morrer, um animal ou um ser humano, é sempre terrível. E a coisa mais terrível é que parece que nada aconteceu. É deslumbrante essa frase. O terrível é parece que nada aconteceu. E dever, agregam a esse comentário do Belatar, o seguinte, nada aconteceu, apenas estamos mortos. O humor deles é diabólico. o contraponto a essa morte, a essa se nada aconteceu, apenas estamos mortos, ou seja, a essa situação de que já nada acontece, porque, num certo sentido, já estamos mortos, o contraponto estaria no pensamento ameríndio, em que tudo já está vivo. diz, dizem, dever, o tempo nada imóvel dessas sociedades ditas lentas conhece velocidades infinitas, acelerações extra-históricas, em uma palavra, devires, que fazem do conceito de viver bem algo metafisicamente, muito mais parecido com o esporte radical do que com uma descansada aposentadoria campestre. Ou seja, é puro movimento, é susto, é medo, é êxtase. E, no entanto, não é que faltem aí profecias sobre o desmoronamento, a queda do céu, em especial, desde a chegada dos brancos no continente. E, diante disso, a postura dos autores é clara, é afirmar um presente etnográfico, conservá-lo ou recuperá-lo, em contraste com a obsessão branca de crescer, progredir, evoluir, como dizem os povos andinos, dizem eles no seu célebre lema cosmopolítico, vivir bien, no mejor, vivir bien, sem, então, essa perspectiva de evolução ou de progresso ou de crescimento. É claro que aí já tem embutida uma certa concepção de tempo muito outra do que a nossa, a galera fala disso. Entretanto, dada a destruição concreta e generalizada em ritmo acelerado e à sua volta, a iminência do fim para os indígenas é reiterada quando, aí eu cito, porque é uma frase deliciosa, os cachorros, as galinhas, os bichos do mato, todos voltarão a falar para a nossa língua, em uma desespeciação regressiva que nos trará de volta o caos originário, até que, imaginamos, um novo plano de imanência seja traçado, um novo recorte ou fatia do caos seja selecionado e um novo mundo possa surgir. Fim da citação. Eu, antes de prosseguir, queria fazer uma pequena justificativa frente a uma acusação provável e que se faz frequentemente aos discursos sobre o Apocalipse de eles mesmos serem apocalípticos. Eu cito o Günther Anders. Se nos distinguimos dos apocalípticos judaico-cristãos clássicos, não é apenas por temermos o fim que eles, de sua parte, esperavam, mas, sobretudo, porque nossa paixão apocalíptica não tem outro objetivo senão o de impedir o Apocalipse. Só somos apocalípticos para podermos estar errados. como comenta um dever, entre alguns povos ameríndios, os sonhos maus devem ser narrados publicamente ao acordarmos para que os eventos nele prefigurados não se atualizem. Esse seria o sentido de tematizar o Apocalipse. A profecia do fim do mundo, dizem, eles devem ser performativamente anunciadas para que não se torne realidade. Temos o dever de ser pessimistas, diria o Günther Angers. Agora, olha, parece que a gente se afastou muito do Deleuze, mas não. A meu ver, em Deleuze Guattari não faltam exemplos desse viés apocalíptico, apesar do consenso disseminado de que eles priorizam a alegria. O que é óbvio, mas não dá para fazer a economia dessa cartografia do contemporâneo. Veja-se esse trecho de Mille Platot e o tom, diferente do tom do Günther Anders, que tem um patos germânico, solene, carregado. O Deleuze Guattari se brinca um pouco como se fosse uma fábula política, mas não menos grave. Eu leio. Está na Mille Platot. Os fascistas tinham sido só crianças precursoras e a paz absoluta da sobrevivência vencia naquilo que a guerra total havia falhado. estávamos já na Terceira Guerra Mundial. A máquina de guerra reinava sobre toda a axiomática como a potência do contínuo que cercava a economia-mundo e colocava em contato todas as partes do universo. O mundo tornava a ser um espaço liso, mar, ar, atmosfera, onde reinava uma só e mesma máquina de guerra, mesmo quando ela opunha suas próprias partes. as guerras tinham se tornado partes da paz. Ainda mais, os estados não se apropriavam mais da máquina de guerra. Eles reconstituíam uma máquina de guerra de que eles mesmos eram tão somente partes. Quer dizer, as descrições são inúmeras e elas não significam que nós nos resignamos ou que tenhamos qualquer volúpia ou deleite nessas descrições do terror, mas ao contrário. É preciso, às vezes, dar nome ao que se passa para poder lidar de outro modo com aquilo mesmo. A frase que eu gosto muito da Isabela Stanguer é isso. Nomear não é dizer a verdade, e sim atribuir aquilo que se nomeia o poder de nos fazer sentir e pensar no que o nome suscita. No caso específico dela, é a questão de Gaia, saber, intrusão de Gaia. para ela nomear a intrusão de Gaia no nosso pensamento não significa dar a ver o que antes era uma tela de fundo, mas assinalar um acontecimento tal, como diz ela, que tornará difícil conceber um futuro previsível em que ela nos restituirá a liberdade de ignorá-la. Ela, Gaia, nunca mais se poderá ignorar esse acontecimento. E também em Bruno Latour, eu estou pegando uma rede de pensadores que estão numa certa sintonia contemporânea pensando a catástrofe ou o apocalipse. Então, vejam o Bruno Latour. Diz ele, é preciso levar a sério ou melhor, levar a sério o apocalipse é, antes de tudo, reconhecer o apocalipse que fizemos aos outros coletivos e que hoje retorna sobre nós, mas cujo sentido perdemos a capacidade de compreender. A questão, portanto, passa a ser podemos reaprender a viver no tempo do fim sem cair na utopia, aquela que nos transportou para o além e que também nos fez perder o aqui embaixo. Viver no tempo do fim é, primeiramente, aceitar a finitude do tempo que passa e acabar com a negligência. Eu adoro essa passagem. Acabar com a negligência. antes de ser inflada em cenas cósmicas grandiosas e com um grande orçamento, a ruptura radical na escatologia deve ser reconhecida inicialmente em um tom mais leve, mais humilde e mais econômico. O fim dos tempos não é aquela explosão final. É uma nova diferença, uma nova linha traçada no interior de todas as outras linhas, que as atravessa em todos os lugares e que dá outro significado a todos os acontecimentos. Não outro mundo, mas o mesmo mundo apreendido de um modo radicalmente outro. Tragicamente, essa torção no fluxo do tempo, esse acontecimento no acontecimento, esse escatom situado no interior do movimento da história foram metamorfoseados em uma fuga para fora do tempo, em um salto na eternidade, naquilo que não conhece o tempo. Fim da situação. Por isso que a adoção do termo Gaia pelo Latour responde ao seguinte desafio, rematerializar o pertencimento ao mundo. Diz ele, Gaia é o sinal para retornar à terra. É o único meio de fazer de fazer os modernos tremerem de incerteza novamente sobre o que eles são, bem como sobre a época em que vivem e o solo no qual se encontram, exigindo que, enfim, levem a sério o presente. E ele acrescenta o apocalipse ou a fusão entre escatologia e ecologia é um apelo para as pessoas enfim enxergarem a guerra em curso e poderem por fim aterrarem. Há disso várias versões. Eu queria fazer um trechinho que é de um outro continente escrito pelo ex-subcomandante Marcos. cujos textos vai publicar daqui a pouco na N-1 também. E ele deu ao que os outros chamam de apocalipse o nome de tormenta. E ele diz, é curtinho, a tormenta já ameaça a cidade e o campo. Não é algo nacional. Em diferentes pontos do planeta encontramos os mesmos sintomas. O zapatismo captura, como se diz, a essência dessa tormenta e sentencia uma guerra, uma guerra mundial, uma guerra cujo único inimigo é a humanidade. O navio do sistema navega com seu lema transformado em declaração de princípios, programa e plano de ação. Qual é o plano de ação desse navio? guerra sempre, guerra mundial, destruição universal. Agora, vejam, não é óbvio que o texto escrito por quem tem dedicado os últimos 36 anos, pelo menos, a uma luta cotidiana contra o Estado mexicano, contra o capitalismo, contra a devastação do meio ambiente e contra o genocídio das populações indígenas, termine nesse tom. O teor de alerta embutido na palavra tormenta é inegável, mas é da ordem de um alerta. eu não sei se o subcomandante Marcos, que hoje se chama Galeano, sub-Galeano, eu não sei se ele leu as teses do Benjamin sobre o conceito de história, onde o termo tempestade equivale ao termo progresso, responsável ele pela catástrofe sem trégua, diz Benjamin, pelo amontoado de escombros que cresce até o céu. Eu queria agora me concentrar um pouco nessa questão do presente. Que presente é esse que nos sobrou? Que alguns historiadores chamam de presentismo, que é mais um sintoma a mais dessa espécie, é um sintoma a mais desse desapego à terra da qual falava o Bruno Latour. Do que é mesmo feito esse presente do qual falamos? Claro que não tem nada a ver com aquele gozo do presente, não é desfrutar o instante, não tem nada a ver com isso. A compressão do presente indica que ele se situa numa espécie de urgência que nós sentimos de passar para o instante seguinte. Então, é uma ditadura do instante, mas não propriamente do instante em que nós estamos, mas do instante seguinte que nós, por assim dizer, antecipamos. O presentismo, então, no fundo, é o domínio de um futuro imediato sobre o presente. É a abolição da retenção ou da proteção, como diria o Russerl, mas é, eu diria assim, é o atropelo do presente. O presente é o atropelo do presente. Não é jubilatório, como, sei lá, diria o Goethe. Então, o espírito não olha nem para frente nem para trás, o presente é a nossa única felicidade. Esse presente que nós vivemos hoje é da ordem de um curto circuito, entre passado e futuro, entre o campo da experiência e o horizonte de expectativa. É um, como diz o Jérôme Bachet, que é um historiador ao mesmo tempo da Idade Média e historiador do zapatismo, a gente vai publicar um livro dele sobre o movimento zapatista, ele fala desse presentismo como presente que é seu próprio horizonte. É um omnipresente que, obviamente, está ligado ao capitalismo e junta ao culto da velocidade a repetição do mesmo. Quer dizer, ele conjuga imobilização, uma espécie de presente perpétuo, e aceleração dos ritmos de atividade da vida. quer dizer, sob a aparência do novo, é a repetição do mesmo que opera. Eu diria, é o tempo do zapping, da atenção brevíssima e dispersa, da desatenção, da negligência, diria Latour. Em suma, é um presente sem presença alguma, a léguas de distância de qualquer valorização do instante vivido, tal como foi defendido desde o Marco Aurélio até o Bataille, a pura felicidade e resíduo do instante, ou mesmo o Nietzsche, alçar-se ao topo do instante numa cega felicidade, etc. Então, se o presentismo está intimamente ligado à lógica do capitalismo, qualquer tentativa de escapar a tal regime temporal implica necessariamente distanciar-se do que é o núcleo do capitalismo, a tirania da economia. Daí, a reivindicação que vem de vários lugares por uma lentificação, um ralentamento, uma polirritmia, tempos heterogêneos e singulares que, na sua discrepância em relação ao tempo da economia, dariam a ver outras possibilidades. Por exemplo, o tempo autonomia zapatista requer uma temporalidade inteiramente outra, não só outra do capitalismo, mas também outra da própria tradição. Que temporalidades outras seriam essas? E eu retomo o Jérôme Bachet, que tem a ousadia de perguntar se em face dessa exigência de outras temporalidades não seria o caso de se desfazer de vez da ideia de tempo, da noção familiar, pelo menos, de um tempo em que as coisas acontecem. E pensar outra coisa, a temporalidade dos seres, das coisas, do mundo. Desfazer o tempo pensado como um continente no qual estaríamos como que hospedados em favor dos tempos que somos. Que é uma ideia que está em Berlson, que está em Agamben, que está em vários outros autores. O que nos levaria de todo modo, certamente, a uma multiplicidade de tempos ou de temporalidades ou de durações ou de ritmos ou de devires ou de processos. Quer dizer, seria o esforço de reencontrar a força dos tempos concretos em contraposição ao tempo abstrato. E, portanto, reencontrar a linha temporal de cada ser e recusar a unidade do tempo como essa variável independente dos processos de cada existente. O Mille Platos tem algo dessa concepção. Eu leio um parágrafo. Quando eles estão falando, seria uma história universal da contingência. Eles falam, portanto, um plano de proliferação, de povoamento, de contágio, mas essa proliferação nada tem a ver com uma evolução, com o desenvolvimento de uma forma ou a filiação de formas. É menos ainda uma regressão que remontaria a um princípio. É, ao contrário, uma involução, onde a forma não para de ser dissolvida para liberar tempos e velocidades. é um plano fixo, plano fixo sonoro, visual, escritural, etc. Fixo não quer dizer aqui imóvel, é o estado absoluto do movimento, tanto quanto do repouso, no qual se desenham todas as velocidades e lentidões relativas e nada além delas. Isso nos lembra um pouco do Esquinosa, um modo como relação entre velocidade e lentidão ou movimento e repouso. Mas, então, a gente poderia dizer ao invés do tempo, com T maiúsculo, composições de velocidades e lentidões. Ou, em uma outra formulação muito própria ao Deleuze, ao invés da história, os devires. Por exemplo, eu leio, maio de 68 foi um devire rompendo na história e é por isso que ele foi tão mal compreendido pela história e tão mal assimilado pela sociedade histórica. Isso, qualquer leitor de Deus sabe, um devir não desliza segundo os pontos de origem, coordenadas ou medidas, mas ele cria suas próprias coordenadas. ele cria sua transversal, sua flutuação ou sua embriaguez, suas derivas ou suas linhas de fuga. Devir não é nem progredir nem regredir, não implica o antes e o depois, não tem termo, não tem nada a ver com descendência ou filiação. E eles dizem, Deleuze Guataí, estamos no direito de opor o infinitivo como modo e tempo do devir ao conjunto dos outros modos e tempos que remetem a cronos. Ou seja, não é cronos, a gente poderia dizer, para simplificar, aion. Numa direção paralela, vão D.V. Danofsky ao pensar o tempo dos ameríndios. Tem ali uma exortação ao que eles chamam de uma incivilização, uma tecnologia da frenagem, uma deseconomia, estou citando, deseconomia liberta da alucinação do crescimento contínuo e uma insurreição cultural, dizem eles, contra o processo de zumbificação do cidadão consumidor. Mais do que tudo, talvez, isso aponta para uma intensificação não material de nosso modo de vida. O Viveiros batizou isso num outro momento, e eu acho linda essa expressão, suficiência intensiva como critério maior. O critério de, entre aspas, mensuração. Seria a suficiência intensiva. e não ser mais, ser melhor, estar adiante. Então, eu chego a uma pergunta que é muito provocativa, do DV, da DV, de DV. Perguntam eles, é verdade que não se pode andar para trás? Será que a flecha do tempo sempre vai para frente? Para quase todas as formas assumidas pelo pensamento dominante entre nós, apenas uma direção é pensável e desejável, a que leva do negativo ao positivo, do menos ao mais, da posse de pouco à propriedade de muito, da técnica de subsistência à tecnologia de ponta, do nômade paleolítico ao cidadão cosmopolita moderno, do índio selvagem ao trabalhador civilizado. E ao lembrar certas comunidades que decidem voltar a ser indígenas no Brasil, vem a pergunta como alguém pode desejar o atraso como futuro? E é o que se passa em boa medida no DV índio ou no REDEV índio que atravessa o Brasil, permitindo concluir que coletivos ameríndios, e aí eu leio, com suas populações modestas, tecnologias relativamente simples, mas abertas a agenciamentos sincréticos de alta intensidade, são, dizem eles, uma figuração do futuro, não uma sobrevivência do passado. Mestres da bricolagem tecno-primitivista e da metamorfose político-metafísica, eles são uma das chances possíveis, em verdade, da subsistência do futuro. Bom, eu vou devagarzinho agora me encaminhando para o que seria uma conclusão que não terá, obviamente, nada de conclusiva. Walter Benjamin colocou em xeque, já há muito tempo, a noção de um tempo linear, progressivo, cumulativo, teleológico, vazio e homogêneo. E ao aprender com tamanha acuidade, a iminência da catástrofe, ao enxergar na ideia de progresso a fonte dessa mesma catástrofe, e ao localizar no historicismo a narrativa dos vencedores, Benjamin compreendeu que, sob a roupagem do novo, a história era o domínio do mesmo, isto é, da dominação, da isso, da isso, a existência na luta de classes como o pivô para uma reviravolta. E ele forjou uma concepção de tempo à altura dessa reviravolta, diferente, portanto, concepção de tempo essa, daquela que ele recusou, de um tempo linear, progressivo, homogêneo, etc. E um comentador do Benjamin, que é o Michel Levy, assim resume esse movimento no Benjamin. Vemos, assim, delinearem-se pouco a pouco em seus escritos os contornos de uma concepção qualitativa da temporalidade, um tempo heterogêneo, qualitativamente descontínuo, diferenciado, não é vazio, mas preenchido com, entre aspas, o tempo atual, ou o agora que faz explodir a continuidade da história. Isso tem tudo a ver lá com uma concepção do messianismo inspirando essa ideia de explosão, revolução, etc. Olha, num outro tom totalmente diferente, também Deleuze se coloca contra o tempo homogêneo ou a repetição do mesmo, ou em outros termos, contra, e aí tudo isso ressoa, contra uma certa dialética determinista, uma filosofia da história teleológica. Mas, em Deleuze, é a partir da sua filosofia da diferença que esse programa pode ser desdobrado positivamente. primeiramente a partir do Bergson, com a série Diferença, Diferenciação, Virtualidade, Atualização, Vitalismo, etc. Mais tarde, com Nietzsche. Depois, com os históricos, contra o tempo da história, em favor dos devires, dos acontecimentos, o Aion, as linhas de fuga. Contra a lógica da interiorização do Estado, a lógica da exterioridade dos nômades, com seu espaço liso e sua temporalidade flutuante. Ou seja, eu diria assim, frente a um tempo linear, Deleuze contrapõe o que ele chamou, estranhamente, de um tempo estratigráfico, como em geologia, camadas coexistentes, como na memória mundo bergsoniana, que permite múltiplos agenciamentos e vetorizações, como se vê em Milo Platoso, onde não há um privilégio do futuro como um segmento do tempo por vir, seja ele ascendente ou declinante. O que é, sim, reafirmado na obra inteira do Deleuze e também do Guattari, é o incessante engendramento do novo. e mesmo o povo por vir é aquele que já se insinua no presente, ele está no meio. Ou seja, eu diria assim, em Deleuze, não se é assediado pela sombra de uma catástrofe final por vir, porque a catástrofe já está entranhada no presente, como se viu no exemplo da Terceira Guerra Mundial, mencionado Emílio Platôs, por assim dizer, tudo o que vem de algum modo já está virtualmente embutido no presente. É que os processos e os mecanismos concretos que são analisados pelo Deleuze Guattari com muita fineza, seja o de captura, seja o de uma máquina de guerra desinvestada, seja o de uma axiomatização capitalística, seja o da servidão maquínica, seja o das reterritorializações, fascistoides, tudo isso já nos atravessa, assim como nos atravessa já, nos atravessam os embates contra isso, os contramovimentos, as linhas de fuga que os acompanham. Portanto, falar do futuro já é um pouco falar do presente. Talvez por isso os textos, o tom dos textos seja menos escatológico, visto que os processos analisados cindem o próprio presente, inclusive como Latour tentou mostrar no texto que eu li. Então, para finalizar, a gente poderia dizer que a flecha do tempo já zigzagueante desde o início do século XX e ainda mais deste milênio, espatifou-se de vez contra a Covid-19, este momento em que a máquina do mundo parou. Assim como após um acidente de avião se procura a caixa preta capaz de revelar as circunstâncias do desastre, alguns buscam restos da dita flecha do tempo, quem sabe para recompor minimamente a direção do tempo. quanto a nós, talvez gozemos agora de uma liberdade que antes não vislumbrávamos. Talvez estejamos livres ou nos sintamos livres ou possamos nos sentir livres da imperativa flecha do tempo. o que emerge depois desse acidente em que a gente já não consegue reconstituir a flecha do tempo é outra coisa. Eu diria talvez o que emerge aí é um rizoma temporal onde uma outra navegação parece se oferecer. Olha, é uma outra bússola, um outro leme, ou outras direções ou movimentos laterais ou involuções e de todo modo é uma outra cartografia do céu e da terra. Nela, para retomar os termos lá do IDV, não se aspira, já não se aspira ao mais, ao maior, ao melhor, ao mais avançado, ao mais desenvolvido, ao desprogramar o futuro assim como dizia um outro, a própria ideia de crescimento ou de acúmulo perde a sua pregnância. Em vez disso, eu diria, para brincar um pouco, é quase um tempo caranguejo que pode andar para o lado, se enfiar na areia, desaparecer, reaparecer em qualquer ponto. Afinal, desde Benjamin, sentia-se que o trem da história, tal como andava ou corria, tinha por estação final uma catástrofe, a menos que se puxasse a tempo o freio de emergência. Mas isso não aconteceu, ou quando aconteceu, as catástrofes daí advindas se revelaram ainda maiores do que aquelas que se queria evitar. Isso fez com que já não se consiga pensar o tempo, mesmo nas suas radiosas promessas, dissociado do fantasma da catástrofe, de onde a prevalência, hoje, da distopia, como se vê no cinema, na ficção científica, nos prognósticos biotecnopolíticos, talvez até na filosofia. Então, talvez tenha chegado para o pensamento o momento de abandonar de vez essa matriz temporal vetorizada, um pensamento que fosse nem utópico, nem distópico, talvez heterotópico, transtópico, risotópico, esquizotópico, para escapar a essa tirânica cronopolítica vigente que prega a inovação incessante, mas torna tudo cada vez mais uniforme, resta-nos aquilo que o pensador que inspira esse encontro nunca deixou de incentivar, a criação de novos espaços-tempo, heterogêneos, plurais, díspares, dissonantes, cada um com seu ritmo próprio, sua gramática própria, seu modo de enunciar suas coordenadas subjetivas, suas relações de velocidade e lentidão. Estou terminando, Gueron. nesse multiverso heterocrônico ou mesmo descrônico, rastrear os mundos múltiplos que o compõem ou que nele nascem ou morrem cotidianamente, bem como seus encaixes e composições, é uma tarefa infinita. Detectar esses mundos vários na sua virtualidade complicada, acompanhá-los na sua atualização ou no seu engendramento, sustentá-los segundo seus modos de existência singulares, ou testemunhar por eles, como diria o Suryo, ou simpatizar com eles ou emocionar-se com eles, como diria o Bergson, sejam eles esses mundos e seres de que reino forem, prolongá-los ou fazê-los reverberarem entre si, eis uma aposta que Deleuze e Guattari nunca deixaram de praticar no mais alto grau de rigor e liberdade. É disso que precisamos hoje, em meio à monocultura concorrencial que avança e que nos lança em direção ao mais abissal dos futuros. Para concluir, eu ainda considero a obra dessa dupla de duendes e da rede de pensadores de que eles fazem parte, o mais poderoso antídoto contra o achatamento entrópico do mundo. Mas isso, desde que esses pensadores e pensamentos não permaneçam trancafiados na academia e se conectem com os movimentos mais vitais e insurretos que atravessam o planeta. Só assim, levados pelo vento, na lógica da polinização, eles poderão semear tempos outros. Tomem a minha conclusão com o devido humor quase como um desenho animado cômico. Deleuze contra o Apocalipse. Acabei. Tomem Tomem Tomem